Que dia 28 do sete, às dezenove horas, vai ter alguma coisa aqui na igreja. Eu não sei o que é, rapaz, mas eu ouvi dizer que até o prefeito tava fazendo divulgação desse negócio aí. Eu não sei, se você ouviu, o menino pega... Tinha cartaz em tudo que era canto do sal e luz com isso aqui, 28 do sete, às dezenove horas. É domingo que vem. Pastor, o que é? Você vai ter que vir. E se eu não vier, vai perder. Então, dia 28 do sete, às dezenove horas, aqui na igreja Pão da Vida. Quem chegar às dezenove e meia, não sei. Quem chegar às dezoito e cinquenta, guarda canto pra quem vai chegar às de sete. Tá bom? Então, próximo domingo, dia 28 do sete, às dezenove horas, aqui na igreja, vai acontecer alguma coisa. O que é? Vocês vão pra madrugada, vão orar pra Deus revelar. Senão, vocês aguardam até dia 28. Ficou bonito. Essa camisa com texturas em relevo. Cada domingo que passa, me surpreende com estilo e beleza. Eu gosto assim, combinando gravata e calça. Estenda sua mão pra cá. Foi mãe que escolheu? Pelo menos não foi da quadrilha, que nem do domingo retrasado, né? Roupa de São João. Aí não pode. Estenda sua mão pra cá pro nosso pastor. Te amo. Você sabe que eu tenho o Senhor como um pai pra mim, né? Pai, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Pela alegria de ser teu filho, pelo privilégio de estar na sua casa. Eu oro, Senhor, nesse momento, pela vida do nosso pastor, pra que o Senhor use ele poderosamente na palavra. E eu oro para que o nosso coração esteja aberto. Para que os ouvidos do nosso coração sejam abertos pelo teu Espírito Santo. Para que a gente receba, Senhor, aquela palavra exclusiva, patenteada, que o Senhor tem preparado pra gente. É isso que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, a Igreja Dins. Aleluia. Pai de Seu, Igreja. Quero só que vocês repitam comigo o título dessa mensagem que o Espírito Santo me deu hoje. Diga assim. O que Deus escreveu sobre mim, ninguém pode apagar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amados de Deus, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Uma palavra de Deus pra sua vida hoje. Pessoal que está na live conosco, acompanhando o culto em vários lugares do Brasil e do mundo. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos que estão na nave da igreja. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Ariel e da irmã Nataline, que são da Pão da Vida de São Luís, no Maranhão. A irmã Ariel é filha com mais duas princesas, do pastor Leônidas e da pastora Ari. Fiquei muito feliz, os pastores mandaram pra mim o vídeo. A igreja está toda montada lá em São Luís, pra glória de Deus. A igreja está crescendo. Em todos os lugares onde é instalada a Pão da Vida, a mão de Deus é sobre essa igreja, irmãos. Glória a Deus. Deus, este ano ainda, nós temos algumas igrejas pra abrir. Diga, eu creio. E eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Com dinheiro e com oração. Eu vou ajudar. Os crentes são os construtores da obra de Deus. Nós vamos abrir, já está pré-determinado, três igrejas mais em Alagoas, em Teotônio, Maceió e Arapiraca, se Deus quiser. E vamos fortalecer a igreja na Bahia, em São Luís, em todos os lugares, né? Nós já temos duas igrejas em São Paulo. Está uma benção, irmãos. O pastor Henrique está fazendo uma grande obra ali. E eu quero parabenizar todos os pastores da Pão da Vida. Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 1º, a palavra diz, Então foi conduzido Jesus, pelo quê? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe, Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto, Mostrou-lhes todos os reinos do mundo, E a glória deles, e disse-lhes, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe, Jesus, Vai-te, Satanás, Porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás, E somente a ele servirás. Diga glória a Deus. Irmãos, quando nós meditamos sobre essa palavra, Voltamos para o Éden. Queira ou não queira, nosso pensamento volta ao Jardim do Éden, Onde Adão tinha tudo, E não conseguiu vencer a tentação. Por isso que esse monte chama-se Monte da Tentação. Aqui nessa igreja tem vários irmãos que foram com o pastor Chico Chagas na última caravana. Foram três irmãos que nos acompanharam a Israel. E lá nós subimos pela segunda vez do Monte da Tentação. Irmãos, você precisa ver o local onde Jesus foi tentado. É de um calor, é de uma sequidão, só pedras. Por isso que o diabo diz, transforma essas pedras em pães. A gente subiu lá de teleférico, Porque Jesus, ele não ia para o monte para ficar embaixo, ele ia para subir. Ele estava lá em cima e nós estivemos, Onde supostamente é o lugar onde ele foi tentado. Deus estava dando aqui uma resposta para o diabo. Qual era a resposta, pastor? Ele estava dizendo, o homem lá no deserto, Você derrotou ele. Derrotou ele, mesmo eu visitando todos os dias. Mas esse aqui, que é cheio do meu espírito, Você não derrota ele nem no deserto. E Deus envergonhou o diabo, derrotou ele no deserto. Jesus derrotou o diabo na cruz. Essa palavra nos faz lembrar, irmãos, Que o crente que tem Deus, Não importa a posição financeira que ele se encontra. Não importa as dificuldades que ele possa estar passando. Ele tendo o Espírito Santo, É o suficiente para ele derrotar o diabo e o inferno. Essa palavra vem dizer, Que o que nós precisamos, É ter Deus presente em nossas vidas. Abra sua Bíblia aí, Em 2 Coríntios, Capítulo de número 12, 2 Coríntios 12, Só para uma rápida meditação. 2 Coríntios 12, Versículo 7 a seguir. Segunda Coríntios 12, Versículo 7 a seguir. A palavra diz assim, E para que não me exaltasse, Pelas excelências das revelações, Foi-me dado o que, irmãos? Um espinho na carne, A saber o mensageiro de Satanás, Para me esbufetear, Afim de não me exaltar, A cerca do qual, Três vezes orei ao Senhor, Para que se desviasse de mim, E disse-me, Era Jesus, Disse-me Jesus, A minha graça te basta, Porque o meu poder, Se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, Pois me gloriarei, Nas minhas fraquezas, Para que em mim, Habite o poder de Cristo, Pelo que sinto prazer, Nas fraquezas, Nas injúrias, Nas necessidades, Nas perseguições, Nas angústias, Por amor de Cristo, Porque quando estou fraco, Então sou o que? Forte. Você sabe aquela hora, Que você vai orar e diz, Deus, Eu não sei nem o que dizer, Quem foi aqui, Que já se ajoelhou, E não saiu nada da sua boca? Levante a mãozinha assim, Eu vou levantar a minha, Que já aconteceu comigo, Várias vezes. Aquele dia, Que você quer falar com Deus, Mas, Não há forças em você, Nem para começar a falar, E muitas vezes, A gente começa só a chorar, É nesse momento, Que a palavra de Deus, Vai dizer, Que o Espírito Santo, Leva a Deus, A nossa oração, Leva a Deus, A nossa angústia, O nosso sofrimento, Com gemidos, Inespremíveis, Olha que coisa linda, Crente, Nunca queira ser forte, Porque o forte é ele, Ele é que é o forte, Ele é quem tem poder, Ele é que desmancha o laço, Queima os carros no fogo, Corta a lança, Ele é que derruba o inimigo, Ele é que derrota, Sabe por que Jesus derrotou o diabo no inferno? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, Queira ter o Espírito Santo, Presente na sua vida, Eu sei que aqui nessa igreja, E a distância, E várias partes, Tem pessoas, Que essa semana, Se sentiram tão fracas, Que disseram, Eu vou desistir de tudo, Eu vou acabar com a minha vida, Mas sabe por que você está escutando essa pregação? Porque Deus te trouxe até ela, Porque Deus tem um recado ao seu coração, Porque Deus tem uma palavra, Para fortalecer a sua vida, Porque Deus diz assim, A tua vida não acaba agora, Não, Eu ainda estou escrevendo, Deus está dizendo para essa igreja, Que Ele está escrevendo a história, De cada irmão e de cada irmã aqui, Fortaleça-se no Senhor, Sinta-se fraco, E seja cheio do Espírito Santo, Eu rogo a Deus, Que essa igreja, Saia daqui deste culto hoje, Cheia do Espírito Santo, Porque irmãos, As lutas são muitas, As dificuldades são enormes, Quando você está bem na vida financeira, Não está bem na vida familiar, É difícil, É raríssimo, Você encontrar alguém, Que esteja bem, Que esteja bem em todas as áreas de sua vida, Sempre tem um problema, Sempre tem uma luta, Sempre tem uma dificuldade, Mas na luta, Na dificuldade, Na peleja, No deserto, Na ventania, A mão do Senhor, É sobre a sua vida, Nós precisamos saber, Que Deus é sobre a sua vida, Você sabe o que é que realiza, Milagre na vida do crente, É ele nunca sair da presença de Deus, Adão caiu, Porque ouviu a voz de Eva, Que tinha ouvido a voz do diabo, Feche os seus ouvidos, Tranque o seu coração, Porque quem pauta a sua vida, Não é Satanás, Quem pauta a sua vida, Quem dirige a sua vida, É o Cordeiro Santo, Aquele que derrotou o diabo na cruz, Tomou a chave do inferno, Ele é quem manda em tudo, Do ministério de aconselhamento, Que nós temos aconselhando pessoas, Em todos os lugares, Pela internet, Pessoas a distância, Nós encontramos muitas pessoas, Que precisam descobrir, Quem é Deus em sua vida, O crente irmãos, Ele precisa saber, Quem é Deus na vida dele, Porque as vezes a gente não sabe, Não percebe, As vezes o problema vem, Você foca no problema, Você foca na dificuldade, Deixa de olhar para Jesus, Faz como Pedro no mar da Galileia, Que tirou os olhos de Jesus, Foi olhar para a turbulência das águas, E submergiu, Nosso foco é Cristo, Tudo que acontecer, Você fala assim, Eu entrego nas tuas mãos, Entregou nas mãos dele, Vai em frente, Olhando para ele, Sabendo que ele resolve tudo, Qual foi a palavra de Jesus Cristo, Quando levantou Pedro das águas, Ele botou Pedro de pé, Sobre as águas, Olhou nos olhos dele, E disse, Pedro, Por que duvidaste? E Jesus disse, Pedro, Por que você duvidou, Que estando olhando para mim, Você não iria submergir, O olhar de Jesus hoje, Sobre a minha vida, E a vida dessa igreja, De todos que aqui estão, De todos que nos acompanham, A distância, É para dizer, Não duvide, Que eu sou na sua vida, Não desista, Do que eu tenho para você, Porque o diabo, Que é isso, O diabo foi para o Éden, Para desviar o homem, Do que Deus tinha traçado para ele, E lá no Éden, Jesus disse, Mas será aquele, Do ventre da mulher, Que pisará a tua cabeça, E no deserto, Jesus pisou na cabeça dele, Pela passagem bíblica, Que nós lemos aqui, Nós podemos ver, Que o diabo é insistente, Que ele não desiste fácil, Ele tenta você de um lado, Não consegue, Vai para o outro, Ele tenta pegar você, Não consegue, Porque você está em Cristo, Está blindado, Pelo Santo Espírito, Ele vai em alguém, Que você ama, Ele vai afetar, Alguém que você gosta, Ele vai entrar, No meio da sua família, Das suas amizades, Da sua igreja, Ele vai derrotar, Pessoas próximas, Ele vai tentar, Fazer com que você, Olhe para a vida cristã, Vendo as dificuldades, Que ela tem, E não vendo a glória de Deus, Que está presente, Na vida cristã, O inimigo trabalha, Com estratégia irmãos, Ele trabalha, Nos enganando, A Bíblia define, Como o pai da mentira, Ele trabalha, Com mentira, Com engordo, E a igreja, Precisa estar preparada, Para enfrentar, As ciladas do diabo, Que são muitas, Qual é o principal, Objetivo do diabo, Destruir sua família, Destruir minha família, Por que? Porque o principal, Projeto de Deus, Foi a família, Quando Deus fez, A mulher e o homem, Ele formou uma família, E o diabo, Contou trabalhando, E nós podemos ter, Uma visão, Que o inimigo, Ele é tão terrível, Que dos filhos de Adão, O primeiro culto, Realizado pelos filhos de Adão, Houve um assassinato, Caim matou Abel, Eles estavam cultuando a Deus, A inveja, Veio sobre o coração de Caim, Isso nos arremete, A pensar, Que quando você, Tem seu coração, Cheio de inveja, Você pode se prejudicar, Eu não tenho que invejar, O meu irmão, A minha irmã, Eu não tenho que invejar, Quem tem mais ou menos, Um são, Eu tenho que buscar, Tem também, A inveja é algo terrível, É uma coisa, Muito presente, No meio da igreja, Muito presente, Na sociedade, Que nós vivemos, E não é isso, Não pastor, Eu sou assim, Mas não queria ser assim, Não é só você, Não, Eu também, A gente vê no Salmo 73, Azaf, Com inveja, Dos que tinham as coisas, Mesmo não tendo Deus, E Deus manda ele, Entrar no templo, E quando ele entrou no templo, Ele viu realmente, E disse, Meus pés, Quais escorregaram, Nessa situação, Que eu mesmo criei, Não deixe seus pés escorregar, Porque quando Deus, Levou a Azaf, Para a igreja, E trouxe você aqui hoje, É para você sentir, O que o ímpio não sente, A presença dele, Em sua vida, Não sente irmãos, Crente é diferente, Irmãos, O crente não vive, Viva por vista, Vive por fé, E Jesus Cristo, Venceu o diabo, No deserto, E Deus, Através de Jesus Cristo, Deu para cada um, De nós que estamos aqui, Um exemplo, Dizendo, Faça como ele, Jesus disse, Eu venci o mundo, Não se apavore, Ele estava dizendo, Se você fizer, Como eu fiz, Não se afastar, Do meu pai, Você também, Vai vencer o mundo, A igreja, Precisa estar conectada, Nós tivemos aí, Esse evento, Sal e luz, Nós liberamos a igreja, De dois cultos, Para que? Para a igreja ir para lá, Se alegrar, Na presença de Deus, Para quem quisesse ir, Aos olhos do mundo, Pode ter alguém, Que diz, Mas pode, A pão da vida, Deixou de fazer, Dois cultos, Mas não foi, Deixamos de fazer, Por nenhum outro motivo, Que não fosse, Para que a igreja, Tivesse a liberdade, De ir adorar, Porque a gente tem irmão, Que ia vir para o culto, Ia para lá, Depois do culto, Mas queria estar lá, Desde o início, Desde o princípio, Então nós liberamos a igreja, O ano passado, E este ano também, E vamos continuar liberando, Sabe por quê? Porque Deus, Habita no meio da adoração, Mossoró, É uma cidade idólatra ainda, Tem muita idolatria, Tem Santa Luzia, Como a padroeira, Nessa cidade, Mas eu grito, Para Mossoró ouvir, Para o mundo inteiro ouvir, Mossoró, Não é de Santa Luzia, Mossoró, É do Senhor Jesus, O Deus, Nessa cidade, É Jesus Cristo, Quem manda aqui, É Ele, Então nós liberamos a igreja, Para ir adorar, Jesus Cristo, Jesus, Com a resistência, Ao diabo, Ele adorou a Deus, No deserto, Ele venceu o diabo, Foi uma moda, E adorar a Deus, Eu não só adoro a Deus, Quando canto, Quando louvo não, Eu adoro a Deus, Quando eu resisto ao pecado, E venço o pecado, Isso é adoração, Hoje, irmãos, Vocês são crentes, Eu tenho quase certeza, Que 80% ou mais, Dos que estão aqui, Enfrentam oposição, A sua fé, Até dentro do seio familiar, Mas eu tenho uma boa notícia, Para você, Diga assim, Fale pastor, A boa notícia, É o que está escrito, Em Atos 16, 31, Aceita Jesus, Salva-te em tua casa, Amém? Porque nós temos exemplo, Na nossa família, Na primeira crente, Dessa família, Minha irmã Aparecida Bos, Mãe da Sarinha, Que foi a primeira crente, E hoje, Ela pode olhar e dizer, Na minha casa, Todo mundo é crente, Sabe por quê? Porque o teu exemplo, De resistência, Resistir o diabo, Vai contagiar a tua casa, Quem olha para você, E diz, Aí é um crentinho, Sem futuro, Uma crentinha sem futuro, Daqui a pouco, Vai estar olhando para você, E dizendo, Minha irmã, Meu irmão, Mas você é cheio de Deus, Hein? Porque Deus vai te usar, Porque Deus vai te dar poder, Para vencer isso, E nós temos ensinado isso, A igreja, Porque isso é forte, Para a igreja, A igreja tem que tomar posse, Eu posso estar só agora, Mas daqui a pouco, Toda a minha casa, Servirá ao Senhor, Meu Deus, Aleluia, Jesus Cristo veio sozinho, Não foi? Mas você já pensou, Quantos bilhões de irmãos, Ele tem aqui na terra? Quantos seguidores? Um homem que não disparou um tiro, Jesus não deu um tiro, Nem baladeira, Só falou de amor, Morreu na cruz, Mas olha os seguidores, Que ele tem no mundo inteiro, Pessoas que dão a vida, Pessoas que dão a vida, Pô Jesus Cristo, Pessoas que renunciam tudo, Pô Jesus, Só porque sabem, Que ele é o caminho, A verdade, E a vida, As vezes eu fico olhando para a minha vida, Lá atrás, Eu fico imaginando, Deus, Não é isso muito lindo, Talvez aqui tenha alguém assim, Que um dia, Eu permiti que o inimigo entrasse na minha vida, E ele por alguns instantes, Meses, Até anos, Escrevesse a minha história, E deixei que ele me levasse, Pelos caminhos tortuosos do pecado, Me afastei, Só que naquela caminhada, Cheia de espinhos, Eu comecei a perceber, Que quando eu caminhava com Jesus, Eu tinha vida, E que naqueles tempos, Que eu caminhava sem Jesus, A morte caminhava junto comigo, Que existia desejo de suicídio, Que existia sentimento de fracasso, Que tudo que eu fazia, Não dava certo, Eu não observava, Que está em João 15, Sem mim nada podeis fazer, Até que um dia, Jesus abriu meus olhos, E me trouxe de volta, Depois de 14 anos, Andando nos desertos da vida, E hoje, A palavra de Deus hoje é, Resista ao diabo, Ele fugirá de vós, E venha para perto de Jesus, Entregue a sua vida ao Senhor, As pessoas que estão aqui, Que estão a distância, Podem hoje fazer, Uma opção de vida diferente, O que? Eu quero que Jesus Cristo, Com o sangue dele, Escreva a minha história, Porque o diabo, Está querendo mudar um ponto final, A intenção dele, É mudar um ponto final, A intenção dele, É fechar a história da sua vida, Com um fracasso, É fechar a história da sua vida, Com um mau exemplo, É fechar a história da sua vida, Mostrando para toda a sua família, Que você não é nada, Não é ninguém, Mas hoje, Aqui nesse culto, Na autoridade do nome, De Jesus Cristo, Eu tenho uma palavra, Para a sua vida, Vindo da parte de Deus, Que ele quer começar, A escrever a sua história, Começando com um ver, De vitória, Dizendo assim, Comigo você vai vencer, Ninguém vai te derrotar, Porque ninguém impede, O agir de Deus, O Senhor disse, Agindo eu, Quem impedirá? Quem vai impedir, O agir de Deus, Na sua vida? Os decretos de Deus, Para a sua vida, São irrevogáveis, Ninguém pode destruir, O que Deus traçou para você, E quando você caminha com Deus, Você muda toda a história, Da sua casa, Todos passam a ser abençoados, Talvez hoje, Seja um dia, Para você dizer assim, Sabe uma coisa? Eu vou mudar de vida, Até você que é crente, Porque mesmo sendo crente, Muitas vezes eu olhei para mim, E falei, Rapaz, Eu preciso melhorar, Eu preciso melhorar, Quando eu começava a falar com Deus, E não conseguia ouvir a voz dele, Eu digo, Rapaz, Eu preciso, Melhorar essa sintonia com Deus aqui, O negócio não está fácil não, Porque Deus disse o que? Buscar-me eis, E me achareis, Quando me buscares, De todo o teu coração, Hoje tem um convite de Deus, Para ver, Uma busca, De todo o coração, Da igreja, Dos que estão afastados, Dos que nos visitam, Dos que estão a distância, Para buscar Deus, Porque Deus tem coisas lindas, Para fazer na sua vida, Eu comecei a perceber, Irmãos, Que os projetos, Que eu tinha para a minha vida, Não se realizavam, E quando eu, Na marra, Botava em prática, Para realizar, Era só fracasso, Nunca prosperou nada, Que eu fiz, Sem Deus, Mas depois, Que eu comecei a entender, Que sem Ele, Nada eu podia fazer, Tudo passou a dar certo, Tudo passou a funcionar, Tudo passou a ser coisa, Maravilhosa, Deus levantando pessoas, Para caminhar com você, Levantando pessoas, Para tomar, O que Deus tinha colocado, No seu coração, Para elas também, E elas vestirem, Essa roupa, Essa luta, Machar o seu lado, Lutar com você, Eu fico maravilhado, Com a igreja, Bom da vida, Que tudo aquilo, Que a gente se dispõe, A fazer, A igreja embarca junto, Sabe por que embarca, Irmão? Porque Jesus está na frente, A igreja embarca, Porque sabe, Que Jesus está na frente, E eu quero hoje aqui, Convidar você, Para fazer uma opção de vida, Você que é crente, E você que não é, Qual é a opção, Pastor? Hoje, Eu vou marchar, Mais pertinho de Jesus, Eu não vou marchar, A distância não, Eu vou colar nele, Eu vou ficar nos pés dele, Eu vou clamar, Senhor, Não posso viver, Sem a tua direção, Sem teu santo Espírito, Dirige meus passos, Meus caminhos, Para Deus poder fazer, Na sua vida, Ninguém vence, Sem Deus, Porque a vitória, Que o diabo dá, A derrota, Já está lá na frente, Esperando, Olha aí, A vida dos famosos, Que caminham com o diabo, Como é que eles terminam, Overdose, Quantos suicídios, Quanta gente feliz, Com tanto dinheiro, Dinheiro, Para comprar tudo, Que deseja, Mas o coração, Cheio, Do diabo, Desejando a morte, E muitos morreram, Vocês conhecem a história, Não precisa nem falar, A palavra hoje, É para dizer, Jesus resistiu, No deserto, Senhor, Eu quero resistir também, Quero que o Senhor, Me ajude, Eu quero que o Senhor, Esteja aqui, Na minha vida, Pai, Essa igreja, Hoje, Está sendo chamada, Para fazer, Com Jesus Cristo, Uma aliança, De sangue, Jesus, Na Santa Sé, Ele disse, Este sangue, É o sangue, Da nova e eterna aliança, É uma aliança, De caminhar com Deus, Irmãos, Eu chamo a igreja, A pão da vida, Eu chamo, Os que nos visitam, Para hoje, Fazer uma aliança, Com Deus, Para reforçar, Os laços, De amizade, Para gritar, Rasgar o seu coração, E dizer, Deus, Eu não posso, Viver sem a tua presença, Enche, Todo o meu dia, Pai, Me faz ter, Os sonhos, Que eu tive, No passado, A igreja, A pão da vida, Começou a crescer, Muita conta, Para pagar, Muita responsabilidade, Um dia, Eu chamei, Gabriel, Lá em casa, A mãe dele, Gabriel, Vem aqui, Ele chegou, Eu estava chorando, Ele orou, Por mim, Para Deus, Colocar a paz, No meu coração, Sabe por quê? Porque a igreja, Tinha dinheiro, Para pagar as contas, A igreja, Estava crescendo, Mas eu estava, Perdendo a minha comunhão, Com Deus, Eu já não conseguia, Mais ouvir Jesus, Eu orava, E não sentia nada, E eu comecei, A chorar e dizer, Deus, Eu não quero isso, Não, Me mande para a igrejinha, Lá do outro lado da pista, Me volte para lá, Me mande para lá, De novo, Me faça voltar, E pagar aluguelzinho, Com moedazinha, De cinco centavos, Mas eu não posso, Perder a tua presença, Eu não posso, Perder a comunhão, Com o Senhor, Me leva de volta, Senhor, Se for preciso, Pode tirar tudo, Mas não me tire, Teu santo espírito, E comecei, A buscar a Deus mais, Alimento de crente, É bíblia, Alimento de crente, É conhecer mais de Deus, É o crente, Que deseja, A presença dele, Aí você vence o diabo, No deserto, Aí você tem vitória, No deserto, Igreja do Senhor, Eu sei que aqui, Tem pessoas, Que hoje gostaria, De fazer uma aliança, Diferente, Fortalecer os laços, De amizade, Com Jesus Cristo, Eu não estou falando, Só para quem não é crente, Não estou falando, Para quem é crente, Porque eu é, Eu já era crente, Pastor já há muito tempo, Eu contemplava, Todas as bênçãos, Hoje nós estávamos lá, Na casa do pai, Contando as igrejas, 23 igrejas, Pão da vida, A maioria, Em prédio próprio, Pastores, Vários pastores, Andando em carros, Da igreja, A igreja próspera, E ao mesmo tempo, Eu disse, Deus, Nada disso, Tem valor, Se não tiver, A tua presença, Teu santo Espírito, Jesus, Ele foi feliz, No deserto, A Bíblia diz, Que ele teve fome, O diabo, Aproveitou da fome dele, E diz, Transforma essas pedras, Em pães, E mesmo com fome, Ele disse, Está escrito, Nem só de pão, Viverá o homem, Mas de toda palavra, Que sair da boca de Deus, Essa igreja, Tem que se alimentar, Do que sai, Da boca de Deus, E nós vamos vencer, Todos os obstáculos, Todas as barreiras, E vamos prosseguir, Porque no meio, Da caminhada da vida, Tem muita ventania, Tem muita tempestade, Mas nós temos, Que ser crente águia, Temos que ser, Crente palmeira, Que se curva, Mas não se deixa, Arrancar pela raiz, Caminhar, Entendendo que Deus, Está na direção, Da tua vida, E que você, Não será derrotado, Eu quero chamar aqui, Tem alguém aqui, Que não é crente, Levante a mão assim, Só os que não são, Depois eu vou falar, Para os que já são, Um ali, Quem não é crente? Dois, Só tem dois, Três, Quem está afastado, Da igreja, Se ausentou, Tem vários, Aqui, Mais ou menos, Os cinco, Eu quero fazer, Um convite para vocês, E o convite, Que eu quero fazer, Irmãos, É citando, O meu exemplo, De vida, Eu tenho aqui, Várias histórias, Da igreja, Que eu conheço, Irmãos que estão, Ligados a mim, Direto, Trabalham junto comigo, Como Carlos Henrique, Irmão Hermes, O próprio irmão João, Quantos estão aqui, Que eu conheço, A história deles, A igreja conhece, A minha história, Que eu conto, Para todo mundo, O maior fofoqueiro, Da minha vida, É eu mesmo, Ninguém precisa, Falar de mim, Para vocês, Porque o que for, Contar para vocês, Você fala, Isso aí, Ele diz no pulpo, Todo dia, É, Para não dar legalidade, É o diabo, Mas hoje, Eu quero convidar você, Que está afastado, Como um dia eu estive, Para deixar Deus, Escrever a tua história, Para deixar Deus, Tomar de conta, A tua vida, E eu irmãos, Conhecendo Deus, Que eu sirvo, E que essa igreja serve, Quero dizer para você, Volte para Jesus, Aceite Jesus, E em 30 dias, Se Jesus, Não mudar a sua vida, Você chega para mim, E diz, Pastor Chico, Jesus, Então mudou minha vida, E eu renuncio, Meu cargo de pastor, Porque eu sei, O Deus que eu sirvo, Eu sei, Que a glória, Da segunda casa, É maior, Do que a primeira, Eu estou chamando aqui, Os crentes, Que querem hoje, Fazer uma aliança, Com Jesus Cristo, Uma aliança, Debaixo do sangue dele, Quem está aí, Venha, Venha, Venha para a presença, De Deus agora, Venha, Traga o pessoal, Suba ali, Pode subir aqui em cima, No lugar de honra da igreja, Pode subir ali, Meu irmão, Pode vir minha senhora, Meu irmão, Você que está aí, Gordinho, Venha, Venha, Gordinho, Você é muito parecido comigo, Venha para Jesus, Venha para Jesus, Mais almas para Jesus, Mais almas para Jesus Cristo, Venha, Não fique aí não, O inimigo quer que você fique aí, Mas não fique, Venha fazer uma nova aliança, Com Jesus Cristo hoje, Isso, Vamos lá, Venha para cá, Diga, Hoje, Eu dou a direção da minha vida, A Jesus Cristo, Faça como esses irmãos, E essas irmãs, Venha para Jesus Cristo, Hoje é noite de salvação, Não fique aí não, Venha, Não deixe o inimigo, Prender você nessa cadeira, Venha fazer uma nova aliança, Com Jesus, Venha crente, Venha crente, Jesus está escrevendo a nova história, A partir de hoje, Quem mais quer vir para Jesus, Olha aí do seu lado, Se tem alguém que não é crente, Ou está afastado, E diga, Vamos, Eu vou subir lá no pulpo com você, Vamos, Eu vou com você, Mais almas para Jesus ali, Vamos aplaudir Jesus Cristo, Venha, Convide o que está do seu lado, Diga, Vamos entregar hoje para Jesus, A tua nova história, Deixa Jesus te escrever a nova história, Venha irmãos, Noite de salvação, Noite de mudança na sua vida, Pessoal que está na internet, Que está nos acompanhando, Quem que é Jesus aí? Quantas vidas já? Cinco, Três pessoas para Jesus na internet, Quem mais quer Jesus aí? Coloque assim, Eu quero, Para a gente orar por vocês também, Noite maravilhosa, Noite de salvação, Para a glória de Deus, Olha que coisa linda irmãos, Podemos ver os anjos nos céus, Glorificando ao nome do Senhor, Aleluia, Ficou alguém aí que não é crente, Eu estou falando, Chamando você para hoje, Deixa Deus tomar de conta da sua vida, Você sabe o que é que o diabo queria com a minha vida? Sabe o que é que ele tinha para mim? Suicídio, Eu estive várias vezes com um revólver no ouvido, Embaixo do queixo, Querem me matar, Eu achei que eu não puxei aquele gatilho, Porque eu era covarde, Mas não era não, Porque Jesus não deixou, Era necessário que eu estivesse aqui, Hoje, Para falar para você, Desse Deus tremendo, Então hoje, Deus está dizendo assim, Deixa eu tirar a sua vida, De onde ela está, E fazer uma nova história, Escrever uma nova história, E o que eu falei para essa igreja aqui, Está de pé, Deus vai mudar a vida de vocês, Vocês vão perceber, Que pessoas próximas a vocês, Vão ser curadas, A cura vai acontecer dentro de cada um de vocês, Na alma, A alegria que Deus vai dar a vocês, Deus vai mandar a depressão embora, Vai mandar o sentimento de derrota embora, Em nome de Jesus, Eu estou profetizando com essa igreja, Igreja estendo as mãos para eles, Eu estou profetizando para essa igreja, Que a partir de hoje, Há uma nova história, Sendo escrita, Pela mão de Jesus Cristo, Uma nova história, O tempo da humilhação está acabando, Deus está dizendo assim, Estou mudando o ponto final, No tempo da humilhação, Vocês já vão descer daqui, Sabendo que agora, Seus nomes estão no livro da vida, Já vão descer daqui, Chamados filhos e filhas de Deus, Vocês os que estão a distância, Igreja vamos orar, Pai no nome de Jesus, Aqui está teus filhos e tuas filhas, E nós sabemos Deus, Que há no céu alegria pela vida deles, E nós queremos pedir Deus, Que o Senhor os tome em teus braços, Que o Senhor encha da alegria do Espírito Santo, Que o Senhor renove, Senhor, a fé, Enche de alegria, Pai, Cura cada enfermidade, Tira toda a tristeza da alma, Do coração, Deus, Eu peço em nome de Jesus, Que todos que se aproximarem, Das tuas filhas e dos teus filhos, Sinta a tua presença, Que no abrir da boca deles, Recebam revelações do teu Santo Espírito, Abençoa Deus, Os que estão agora te aceitando, Voltando Senhor para o teu aprisco, Os que estão aqui a distância, Que sejam cheios do teu Santo Espírito, Para a glória do teu Santo Nome, A igreja diz amém, A igreja olha para os irmãos e para as irmãs, E dá um brado bem alto, A paz do Senhor, Na live já tem dezoito almas para Jesus, Na live, Dezoito vidas para Jesus, Meu irmão, parabéns, A paz do Senhor, Deus lhe abençoe, viu, Irmã, Deus lhe abençoe, Parabéns, Deus abençoe, Seja bem, Olha aqui, Você está sentindo, Melhor, Como parece comigo, Irmãos, Olha, Vamos formar uma dupla, Né, Seja, Seja bem-vindo, Deus lhe abençoe, Viu, Deus lhe abençoe, Mas sim, Seja muito bem-vindo, Seja bem-vindo, Vocês estarão em nossas orações, Parabéns pela decisão, Aplauda o Senhor Jesus, Pela vida dos irmãos e das irmãs, Para a glória do nome do Senhor, Amém, Tem pessoal que quer se apresentar como pão da vida, Né, E tem também a criancinha Yasmin, O seu pai Ossivaldo, Ela quer apresentar, Ele quer apresentar a sua filhinha aqui, Venha, Traga Yasmin, Quem quiser se apresentar como pão da vida, Venha para cá, Irmãos, Eu peço a vocês, Quando vocês encontrar qualquer um irmão, Na rua, Dê a paz do Senhor, Viu, Porque eu era crente de outra igreja, Eu ficava triste, Quando eu encontrava os irmãos na rua, Ele nem falava comigo, Digo, Eu só me conheço, Na igreja, Na rua, Pai do Senhor, Meu irmão, Eu vi você naquele dia, Aceitando Jesus, Eu vi você na igreja, No culto, Nós somos uma família, Abençoada, Não é verdade irmão? Então a igreja pão da vida, Onde vê, Tem que cumprimentar com a paz do Senhor, Pronto, Venham para cá, Vocês querem se apresentar, Venham para cá, Olha para esse povo bonito aqui, Acabou de ser pão da vida agora, Porque eu posso ser de Jesus, Como é seu nome? Jai está se apresentando, Muito bem Jai, Seja bem vindo, Você está se apresentando, Francinaldo, Amém, Quer ser Yasmin? É, Se você voltou para Jesus domingo, Que maravilha rapaz, Tipo foi mesmo, Estou lembrado de você, Verdade, Vamos orar por ele, Sim, Por Yasmin, Está com seu pai aqui, Sendo consagrado a Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Teus filhos estão aqui, Se apresentando Senhor, Como membros dessa igreja, E o nosso pedido, Deus, É que a tua mão santa, Esteja sobre a vida deles, Para que eles se sintam bem ao nosso lado, Deus, Que eles sejam canais de bênção, Para suas famílias, Para o seu ciclo de amizade, Para essa igreja, Nos dá Deus a alegria, A satisfação, E caminhar com eles, Pai, Na caravana que vai para o céu, Abençoando a eles, Protegendo, Livrando de todo o perigo, De toda a maldade, De toda a enfermidade, E nós, Pai, Agradecemos, Porque nós sabemos, Que foi o Senhor, Que os trouxe até aqui, Muito obrigado, Pai, Pela chegada, Dos teus filhos, E nós queremos também, Orar pela Yasmin, Que está sendo aqui, Consagrado a teu reino, Pelo seu pai, Que o Senhor, Que o Senhor destine a ela, Um destino na tua presença, Que ela seja sempre, Motivo de alegria, Para seu pai, Para toda a sua família, A sua filhinha, Deus, Está aqui no teu altar, Sendo apresentada, E consagrada a teu reino, Para a glória, Do nome de Jesus, A igreja diz, Amém, Obrigado, Deus abençoe, Vamos caminhar juntos, Valeu, Deus abençoe, Tchau Yasmin, Você é linda, Agora eu vou orar, Pela igreja, Eu quero fazer um negócio, Bom com vocês, Que é pastor, Eu oro por vocês, Vocês oram por mim, Imagina aí, Pastor vem cá amor, Vamos orar pela igreja, Eu quero fazer uma oração, Irmãos, Agradecendo a Deus, Por ter trazido vocês, Até aqui, Todas as vezes, Que eu chego na igreja, Eu digo obrigado, Deus, Sabe por quê? Eu quero pedir a essa igreja, Para vocês nos ajudar, Com o ministério, Nós estamos levantando na igreja, Qual é o ministério, Pastor? De levar a Santa Ceia, Para quem não pode vir, Para a igreja, Irmãos, Tem tanta gente, Que não pode vir, Pessoas doentes, Muito idosas, Que não vem, E no dia de Santa Ceia, Fica, Eu queria tanto encerrar, Nós presenteamos, A pastora Clenilda, O aniversário dela, Com a maletinha de Santa Ceia, Eu queria que Deus, Me desse irmãos, Disposto, Para a gente comprar, Pelo menos, Uns 30, 40 maletinhos daquela, A pastora Anja, Também tem uma, Eu tenho uma também, Pastor Gabriel, Porque irmãos, Vocês estão aqui hoje, Mas imagine, A quantidade de pessoas, Que gostariam de estar aqui, Aqui na cidade de Mossoró, E em várias partes do Brasil, O que é que eu quero de vocês, Onde você souber, Que tem um crente, Não importa a denominação dele, Traga o endereço, Para a gente, E o nome, Para a nossa, Nossa igreja, Visitá-los, E dizer, Você quer que a entrega, A Santa Ceia, Para você, Para a gente formar equipes, Para visitar esses irmãos, Esse é um ministério, Muito belo, Muito bonito, Pessoas que estão acamadas, Pessoas que desejam ser batizadas, Que não são batizadas, Porque estão doentes, Pessoas que estão pensando, Meu Deus, Eu vou morrer, E não vou ser batizado, A gente vai até lá, Batizar eles, A gente, Eu digo eu, E a igreja, Os irmãos que querem, Vamos formar, Pessoas que vão fazer isso, Irmãos, Você precisa ver, Como a emoção das pessoas, É forte, A pastora Anja, No tempo desse, Andou com as irmãs, Visitando várias irmãs, Chegava de surpresa na casa, Levava alguma coisa, Fazia ali um café, Um momento de adoração, Era muito choro, Muita lágrima, Muita emoção, A gente precisa formar equipe, Levando sempre, Pessoas que louvam, Para na hora dessa ceia, Não ser somente a ministração da ceia, Mas um momento de adoração, Eu espero que Deus levante, No meio dessa igreja, Pessoas dispostas a isso, Pessoas que vão chegar e dizer, Eu quero ajudar, Eu quero participar desse ministério aí, Hoje a igreja, A igreja tem condição, De se mobilizar, A igreja tem carro, Para mobilizar a equipe, Tem ônibus, Tem van, A igreja tem condição, Vamos fazer isso irmãos, Ah tem uma irmã ali, Que está afastada de Jesus, Faz tanto tempo, Está tão triste, Vamos lá na casa dela, Vamos levar um violão, Vamos levar uns levitas, Vamos chamar Jânio, Menino da banda, Vamos lá cantar, Vamos resgatar essa vida, Vamos fazer isso, Porque pode ter certeza, A gente vai tirar muita gente, Que está bem pertinho da morte, A igreja está entendendo, O que eu estou dizendo? Então que Deus levante vocês, Para dizer, Onde tem um crente assim, Ali perto de cá, Tem uma mulher que desviou, Aquela mulher era crente, Tem um irmão lá, Que era crente, Desviou, Vamos pegar o endereço, Vamos fazer uma surpresa para ele, Vamos chegar lá cantando, Vamos dizer, A gente vai trazer a santa ceia para você, A gente vai cuidar de você, Daqui a pouco, Que as pessoas que tem condição, Vão estar na igreja, A gente precisa cuidar, Irmãos, A igreja não só pode cuidar, De quem vem dentro da igreja, A gente tem que ir atrás, Tem muita gente sofrendo aí, Eu sei que está me ouvindo, A distância aqui, Várias pessoas, Que estão nessa situação, Eu quero chamar essa igreja, Para fazer isso, Você já imaginou, O bem que você vai fazer, Chegar na casa, De uma pessoa, Que não pode vir à igreja, De uma pessoa, Que está sem forças, Então eu quero orar, Dizendo, Pai, Nos ensina a fazer aquilo, Deus, Que agrada o teu coração, Nos ensina, Deus, A levar, Deus, A tua imagem, A tua semelhança, A cada vida, Que essa igreja, Pai, Possa viver, Senhor, Com a missão, Que o Senhor tem, Para cada um de nós, Permanentemente, Em nossos corações, Que não haja, Deus, Nenhuma sombra de dúvida, Em cada um de nós, Que nós tenhamos sempre, Deus, A coragem, De trabalhar para o Senhor, Sabendo que o Senhor, Não é injusto, Para se esquecer, Do que fazemos, Pela tua obra, Deus, Enche a todos, Aqui, Da tua santa presença, E eu quero aqui, Pai, Pedir uma semana, Cheia de bênçãos, Uma semana, Deus, Cheia de alegria, Para o teu povo, Uma semana, De paz, De saúde, De prosperidade, Onde as situações, Deus, Que estão paradas, O Senhor possa resolvê-las, Aquelas situações, Que estão travadas, O Senhor possa destravar, Para abençoar o seu povo, Curando as enfermidades, Repreendendo todo o mal, Calando a boca, Das falsas testemunhas, Senhor, E dando ao teu povo, A vitória, Pai, Que o teu povo, Precisa machar, Sabendo que o Senhor, Está à frente, O Senhor diz, Quem quiser vir após mim, Então, Pai, O Senhor vai na frente, Quebrando as correntes, Arrebentando os cadeados, Pleinando a estrada, Para o teu povo passar, Deus, Abençoe esta igreja, Pai, Abençoe os que estão conosco, Aqui e à distância, É o que nós pedimos, Meu Deus, No nome de Jesus Cristo, Igreja do Senhor, Que a graça de Deus, Nosso Pai, O amor de Jesus Cristo, As maravilhas do Espírito Santo, Seja sobre as nossas vidas, Hoje e sempre, E quem vai sair abençoado, Diz amém, Obrigado igreja, Deus abençoe, Nos leve de volta, Nossas casas, Cheios do Espírito Santo, Irmãos, Bão da vida à distância, Parabéns para os que voltaram para Jesus, Que aceitaram Jesus, Deus os abençoe, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Deus abençoe, 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 Obrigado.